Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Valéria. Hoje eu vou trazer pra vocês, pessoal, o passo a passo desse lindo modelinho aqui. Um modelinho bem fácil de fazer, porém, que fica muito elegante no pé, né? Eu fiz ele ali mais simples, né? Na cor azul com branco. E bastante gente pediu pra me dar trazendo o passo a passo. Daí, eu vou fazer esse preto aqui, porém, vou iniciar com o passo a passo do azul. E depois, por final, mostro como eu coloco esses detalhezinhos aqui dessas pérolas 3, certo, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, pra ajudar no crescimento do canal, beleza? Vamos à lista de materiais. Assim, pessoal, pra esse trabalho, a gente vai tá utilizando a nossa pérola na cor preta, do tamanho 6. Aqui eu tô com sextavadas acrílicas, né? No tamanho 8mm, na cor champanhe. E pra fazer o meu detalhezinho, eu vou tá utilizando pérolas ABS 3mm, na cor dourado e na cor preta, certo? E pra fazer o detalhe aqui da nossa viradinha, né? Do centro da nossa trama, eu vou tá utilizando 3... Sextavada em acrílico também, tá? Pra dar um charme ali no nosso trabalho, beleza? Eu vou tá deixando na descrição do vídeo, eu sempre coloco ali bem certinho o tamanho e a cor que eu usei, beleza? Aqui, né? Já peguei, coloquei na minha agulha, né? Tô com uma agulha de 7mm. Aqui dentro, o meu fio é o nylon 0,40, eu gosto muito de trabalhar com 0,40. Eu tirei aproximadamente 2m a 2,5m de nylon, viu? Já coloquei aqui no meu fio, pessoal, duas pérolas. Tamanho 6, uma sextavada, duas tamanho 6 e uma sextavada. Pra fazer a minha base da minha trama. Aqui, vou tá fazendo uma argolinha, passar duas vezes dentro dessa argolinha, puxar e novamente passar, fazer mais uma argolinha e tá puxando pra deixar justinho o meu nó. Com o auxílio do alicate, a gente aperta bem, porque é um nylon 0,40, então, ele é mais grosso, daí ele precisa ser bem, deixar bem justo aqui, certo? Vamos tá escondendo o nosso nozinho aqui na nossa pérola. Pessoal, eu agradeço cada um de vocês que tem comentado, deixado seu apoio. Isso é muito bom pra gente que tá, né, nesse trabalho. Dá bastante ânimo pra continuar fazendo. Trazendo sempre um modelinho diferente pra vocês aqui, certo? Aqui, eu vou cortar meu fio. A pontinha que sobra. E desse outro lado, eu vou entrar com a minha agulha aqui na minha sextavada. Pra dar sequência aqui no meu trabalho. O fio é bem grande, né, tem que ser bem grande, porque eu prefiro fazer assim do que tá fazendo emendas, né? Então, faz com calma, com paciência, que no final vai dar tudo certo. Daí, novamente, eu vou colocar aqui na minha agulha, agora, dois, duas pérolas tamanho 6, uma sextavada e duas pérolas do tamanho 6. O meu fio tá saindo aqui, na minha sextavada, eu vou entrar cruzando nela. Já puxei aqui meu fio, vou subir na lateral das minhas pérolas e vou ficar com a minha agulha no centro, na minha sextavada. Novamente, coloquei duas pérolas de tamanho 6, uma sextavada e duas de tamanho 6. Meu fio tá saindo aqui na minha sextavada, eu vou cruzar e vou puxar. Novamente, vou subir aqui na minha pérola 6 e vou ficar com a minha agulha no meu cristal, na minha sextavada. Coloquei aqui, novamente, duas pérolas, uma sextavada e mais duas pérolas. E vou cruzar na minha sextavada. Pessoal, o que a gente vai fazer, até a gente ter dez argolinhas dessa, tá? O meu chinelo aqui é um 35 e 36. Daí, eu vou me adiantar com as minhas argolinhas aqui. A hora que eu chegar na penúltima, eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que já deu pra entender, beleza? Pessoal, aqui eu já fiz as minhas nove argolinhas, né? E vou completar a minha décima com vocês. Porque assim, pra gente fazer esse detalhe aqui, eu preciso do meu, da minha sextavada do tamanho 10, né? Então, ao invés de eu fazer minha argolinha com duas, seis, uma, oito... Eu vou fazer com duas, seis, uma, dez, e duas, seis. Pra dar certo ali a nossa viradinha, beleza? É a única coisa que muda aqui. Aí, subindo aqui, agora a gente vai fazer aquela viradinha, né? Pra dar sequência no outro lado da trama. Deixando assim. Agora, a gente vai pegar duas pérolas, duas pérolas, não, duas sextavadas. Primeiro, a gente vai colocar uma pérolazinha, três. Uma sextavada, duas sextavadas do tamanho 10. E vamos cruzar na nossa sextavada 10 aqui. E assim aqui a gente virou, né? Vou passar por dentro da minha pérolas três e por dentro da minha sextavada 10. Pra dar sequência no meu outro lado da trama. E agora aqui, pessoal, eu vou continuar como eu comecei. Com duas pérolas seis, uma sextavada oito e duas pérolas seis. Vou cruzar na minha sextavada 10. E dando a sequência, eu vou subir aqui pelas minhas pérolas seis. E ficar com a minha agulha na minha sextavada oito. Aqui, novamente, né? Duas pérolas seis, uma sextavada oito e duas pérolas seis. Vou cruzar na minha sextavada oito. E vou puxar. E aqui, pessoal, da mesma forma que eu fiz no meu primeiro lado, eu vou fazer nesse lado também. Eu vou... Como a tira da Havaianas, ela sempre, né? Tem um lado que é menor. A gente vai fazer menos desse aqui. Do lado de cá, a gente contando com a nossa sextavada 10. Estamos com 10 sextavadas no centro. E desse lado, a gente vai ter nove sextavadas no centro. Eu vou fazer o restante e volto com vocês, certo? Aqui, pessoal, eu completei, né? As minhas nove sextavadas no centro. E eu vou subir apenas na lateral aqui das minhas duas pérolas. E colocar quatro pérolas do tamanho seis. Pra mim fechar essa voltinha aqui da minha sextavada. Assim. Quatro pérolas do tamanho seis. E vou entrar apenas em uma pérola aqui da minha lateral. Ficando assim, certo? Aqui agora, pessoal, eu vou colocar duas pérolas do tamanho seis. Pra mim dar sequência no meu trabalho. Duas pérolas. Eu vou passar por dentro de duas. E mais duas. Pra mim dar sequência. E vai ficar assim. Certo? Vou colocar mais duas pérolas na minha agulha. E vou repetir esse processo. Fazendo esse acabamento aqui. Colocando dentro de duas. E vou passando adiante. Por dentro de mais duas. Assim. E vai ficando assim. Vou fazer mais uma. Duas pérolas seis. Vou passar aqui por dentro. De duas. Vou puxar. Vou puxar. E vou passar por dentro de mais duas. Duas. E vai ficando assim. Duas. Por dentro de duas aqui embaixo. E por dentro de mais duas. Duas. Assim. E vamos continuar fazendo isso em volta de toda a nossa trama. Entra por dentro das duas. Que eu coloquei. E agora por dentro de mais duas. E vou dar a sequência assim, pessoal. Passando por dentro de duas. Sempre fazendo tipo de um L, sabe? Eu vou passar nas minhas duas diante. Pra facilitar o meu trabalho. Por dentro das minhas duas. E já vou. Seguir por dentro. Mais duas. E vai ficando assim. Vou colocar mais duas. E vou passar por dentro delas apenas. Pra facilitar o entendimento. Aqui sobrou apenas uma pérola seis, né? Então, pra mim, concluir o meu trabalho. Eu vou pegar apenas uma pérola seis. E vou entrar dentro da minha sextavada aqui na ponta. E ficou assim, né? Agora, eu vou pegar mais uma pérola seis. E vou entrar dentro dessas duas aqui. Assim. Certo? E vou puxar. E ficou assim, né, pessoal? Mas eu preciso terminar aqui a minha voltinha. Então, eu vou descer com a minha agulha aqui na minha sextavada. Assim. E vou passar por dentro dessas duas aqui. E vou passar por dentro da minha pérola três. E vou passar por dentro de mais duas pérolas aqui. Certo? E vou subir com a minha agulha nessa sextavada aqui. E vou caminhar por essas três pérolas aqui. Certo? Parece, né, complicadinho. Mas a hora que você começar a fazer, você vai ver aqui bem facinho. Aí, aqui, a gente vai continuar o mesmo processo. Colocar duas pérolas seis. E entrar por dentro dessas últimas duas aqui. Pra nós concluir a nossa voltinha aqui. E ficou assim. Agora, eu vou passar por dentro da minha sextavada dez. E já por dentro de duas. Assim. Saí aqui com o meu fio. Essas duas. Com duas pérolas seis. Vou entrar aqui. Passar por dentro de duas. Né? E como do outro lado, pra adiantar. A gente já vai colocar por dentro de mais duas. Pra tá puxando o nosso fio. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa do primeiro lado, né? Que a gente vai fazendo até o final. De duas em duas. Eu vou me adiantar. E a hora que eu chegar ali na voltinha. Eu volto com vocês. Certo? Passei por dentro de duas e mais duas. E vou puxar. Aqui eu já vou fazer, né? Minha reta final com vocês. Então, colocando... Duas pérolas seis. Nas duas de baixo. E vai ficando assim. Agora, sobrou apenas uma, né? Então, não vai dar pra fazer muita coisa. Então, a gente vai fazer a voltinha... Dela. Quatro pérolas seis. Agora, a gente vai entrar dentro de duas. Assim. A gente vai passar por dentro do nosso... Da nossa sextavada acrílica. E vamos passar por dentro de... Puxar aqui, né? Nosso fio. Pra facilitar. E vai seguir a mesma sequência. Passar aqui por dentro com a nossa agulha. Vamos sair aqui. E já vamos entrar por dentro de duas. Assim. E aqui eu vou colocar duas pérolas... Nas minhas duas. E ficou assim. Vou passar por dentro... Das minhas duas pérolas aqui. E vou pegar mais duas aqui. Assim. E vou colocar duas pérolas. E fazendo a minha voltinha. Passando por dentro de duas. E mais duas. Faz com... Faz com calma, paciência, né? Que no finalzinho vai dar tudo certo. Meu artesanato, ele é muito de persistência, né? Vou colocar mais duas. Vou passar por dentro de duas. E mais duas. Que está na minha base. Novamente, mais duas. Por dentro de duas. E mais duas aqui. E vai ficar como do outro lado, né, pessoal? Ó. A gente vai tá... Deixando semelhante os lados. Eu vou chegar até no meio. Hora que chegar aqui, eu mostro pra vocês. Porque aqui não muda, né? É a mesma sequência. De duas em duas, né? Fazendo um Lzinho. Certo? Aqui, pessoal. Já vou fazer minhas duas últimas, né? Com vocês. Pra ficar melhor o entendimento. Entrando dentro das minhas duas aqui. Tentar facilitar o máximo, né? Pra quem está iniciando ainda. Então, eu saí aqui. Só sobrou uma desse lado, né? Então, a gente vai passar por dentro de uma seis. E de mais uma seis apenas. Aqui, assim. E vamos puxar o nosso fio. Agora, aqui, a gente vai colocar apenas uma pérola do tamanho seis. Pra fazer a nossa viradinha aqui. Certo? E vai ficar assim. Um triângulozinho aqui na ponta. E aqui, a gente vai dar a mesma sequência. Entra por dentro de duas. Coloca duas pérolas do tamanho seis. Passa por dentro delas novamente. E já passa com a nossa agulha por dentro de mais duas. E vai ficando assim. E aqui, vamos dar a sequência até chegar no finalzinho da nossa trama. Com duas. Passando por dentro de duas. E mais duas. Então, eu vou dar a sequência aqui. Na hora que eu chegar no finalzinho da minha trama, eu volto com vocês. Aqui, pessoal. Tô chegando no meu finalzinho, né? Vou colocar as minhas duas últimas pérolas do tamanho seis. Pra gente deixar o nosso trabalho um pouco mais firme, né? Mais justinho. Então, ficou assim. Agora aqui, eu vou passar por dentro de duas. Assim. E pra mim cruzar aqui, pessoal. Porque vocês veem que ficou tudo separado, né? Uns dentinhos. Então, a gente vai unir esse trabalho pra deixar mais firme. Aqui tem uma pérola número cinco. Que eu acho que ela se encaixa bem, né? A seis eu testei e achei que ficou muito exagerado. Então, pra dar uma arredondadinha aqui, né? No final. Então, eu vou colocar uma pérola número cinco. Eu vou deixar na descrição pra vocês ali todos os tamanhos de pérolas, né? Que às vezes gravando assim, a gente sempre acaba deixando pra trás. E aqui não tem segredo, pessoal. A gente vai entrar e vai passar com o nosso fio unindo todas elas, né? Porque elas estão separadas, bem bambas, né? Então, a gente vai só caminhar por dentro delas aqui, ó. Pra deixar o nosso trabalho bem firminho. Com um acabamento bem bonito. E a gente vai fazendo isso por volta de todas elas. E aqui na ponta, né? Ficou esse detalhe. Pra gente terminar também. Aí, aqui na ponta, pessoal. Eu vou tá colocando uma pérola seis. Uma pérola oito. E uma pérola seis, né? Pra gente dar o nosso acabamento aqui e ficar bonitinho. E vamos dar sequência passando por dentro de todas elas. Pra gente também deixar nossas quinas bem arredondadinhas, bem bonitinho. E vai ficar assim, ó. Certo? E eu vou dar sequência passando aqui por dentro de todas. Até chegar no finalzinho. Deixando o nosso trabalho mais justinho, mais bonito. Né? Com um acabamento bem centralizado. Chegamos aqui no finalzinho. Aqui também vamos colocar... Uma pérola cinco. Passar por dentro de duas. E novamente... Mais uma pérola cinco. E vamos subir aqui com a nossa agulha... Pra unir essas daqui também. Assim, ó. E o nosso trabalho vai ficando assim, ó, pessoal. Bem... Bem bonitinho. Bem arredondadinho, né? E vamos fazendo... A união de todas elas aqui. Parte mais gostosa. Só passar e puxar. Certo? E vamos indo. Por isso que eu gosto de tirar bastante nylon, pessoal. Porque daí, tipo, a gente não precisa trabalhar com emendas, né? Sem falar que emenda acaba fazendo a gente gastar mais tempo. E deixa o nosso trabalho, né? Um pouco grotesco e se torna, querendo ou não, mais frágil também, né? Aí, chegamos aqui, ó. Pode ver que já mudou o aspecto da nossa trama. Vou colocar a minha última... Pérola do tamanho quatro. E preencher aqui. Aqui, pessoal... Pra quem, né? Gostou do meu vídeo lá do branco com azul... Já pode deixar assim, né? Só cuidar... Uns detalhezinhos, né? Pra quem quiser deixar assim... Tá tudo certo. Mas, como eu fiz nesse aqui... Eu gostei demais. Achei um acabamento muito bonito. Eu vou tá ensinando vocês a fazer esse acabamento aqui também. Beleza? Não tem segredo, né? Não tem segredo. E fica bonitinho. A gente vai caminhar por duas. A gente vai descer pra nossa pérola aqui embaixo. Tá? E vamos ficar no nosso cristal, na nossa sextavada. Eu falo muito cristal, pessoal. Porque eu gosto muito de trabalhar com cristal. Mas, nesse modelinho aqui, eu fiz com cristal. E eu não gostei muito do resultado. Porque, querendo ou não, o cristal, ele... Ele corta o nylon, né? E aí... Como, geralmente, o cristal fica no centro, ele... Na hora de você costurar. Então, deixa um trabalho frágil. E pra mim fazer esse acabamento aqui, pessoal... Eu vou tá utilizando duas pérolas do tamanho 3. Na cor preta. Uma pérola douradinha. E mais duas pretas. Aí, meu fio tá saindo aqui. Eu vou cruzar... Aqui na minha sextavada aqui embaixo. Certo? Ajeitar. E vai ficar assim. Aí, eu vou colocar mais duas pérolasinhas na cor preta. Ó. Duas aqui. Vou entrar somente na minha douradinha. E vou puxar. Vou colocar mais duas. E vou entrar na minha sextavada aqui do centro. Assim. E vai formar... Um X, né? Preenchendo esse espaço... Entre um cristal e outro, né? Um cristal, não. Uma sextavada e outra. Vamos caminhar... Por mais... Duas pérolas aqui. E vamos ficar... No nosso... No nosso sextavado aqui. E novamente... Colocar... Duas pérolas pretas. Todas elas são do tamanho 3. Tanto a preta quanto a dourada. E uma dourada. E mais duas... Pérolazinha... Na cor preta. E vamos fazer um X aqui. Vamos cruzando, né? Nossa... Sextavada. Aqui, novamente, vamos colocar mais duas. Vamos entrar somente... Na nossa douradinha. Vamos colocar mais duas. E entrar... Na nossa sextavada. Tá? E o nosso X vai ficando completo. Assim... Bem bonitinho, né? Olha que diferença que dá, pessoal. Eu gostei demais. Vou subir novamente. Vou fazer apenas mais essa, pessoal. Que eu acho que... Né? Deu pra ficar bem... Bem explicadinho. Se você tiver dúvida... Volta o vídeo. Né? Faz com calma. Que eu tenho certeza que vocês também vão amar. Fazer esse modelinho. Novamente, eu vou colocar aqui... Duas pretas. Uma dourada. E duas pretas. O meu fio sai aqui em cima. Eu cruzo aqui embaixo. Vou colocar mais duas pretas. Assim... Entrar apenas na minha douradinha do centro. Assim... E vou colocar mais duas pretas. E entrar aqui na minha sextavada. E vai ficando assim. Certo? Eu vou dar sequência. A hora que chegar aqui no centro... Eu mostro pra vocês como eu faço aqui também. Aqui, pessoal. Eu cheguei na minha última, né? Dessa lateral aqui. Tô aqui na minha sextavada dez. Saí com o meu fio aqui nela. Vou entrar nessa aqui de cima. Da ponta. Pra mim fazer... Um acabamento aqui no centro também. E pra esse acabamento, a gente vai tá colocando... Três pérolas... Preta. Uma dourada. E duas pretas. O nosso fio tá saindo aqui. Lembra aquela pequenininha preta aqui, três? A gente vai passar... Por dentro dela. Cruzando, né? Melhor. Assim. A gente vai passar por dentro dela aqui. E... E vamos puxar o nosso fio. Ficou assim. Agora, a gente vai suprir por dentro de três. As duas pretas e uma dourada. E a gente vai colocar mais três... Do tamanho três. Assim. Certo? O nosso fio tá aqui na nossa douradinha. A gente vai... Fazer um Y, né? Cruzando aqui. E ficou assim. Aqui, agora, pessoal, eu vou sair com o meu... Com a minha agulha, porque eu gosto de fazer uma pontinha aqui também, pra dar um charme. Então, eu vou sair por duas... Pérolas pretas aqui. E vou voltar... E vou voltar... Por dentro... Dessas três pérolas aqui. Assim. Ficando com o meu fio aqui na seis. E pra fazer essa pontinha, eu vou utilizar quatro pérolas do tamanho três preta e uma dourada. Vou com minhas pérolas até o final. Vou deixar pra fora a minha douradinha e vou entrar na minha primeira preta aqui em cima. Fazendo uma pontinha. Assim. E agora, eu vou colocar mais três pérolas do tamanho três na cor preta. Aqui, entrando aqui, ó. Nessa. Assim. Certo? Agora, pra mim dar a sequência, né? Voltar a fazer a minha voltinha. Meu acabamento, eu vou descer com a minha pérola aqui por dentro de duas. Assim. Ó. Puxar meu fio. E vou entrar aqui, ó. Por dentro dessas duas aqui, ó. Vou passar por dentro da minha sextavada. Ó. E vou passar por dentro de uma. Uma pérola da pena aqui. Aqui na base. Assim, ó. Agora, eu vou entrar aqui na minha sextavada. Pra me dar segmento no meu acabamento aqui. Certo? Passando por dentro de mais duas. E vou ficar aqui com a minha agulha aqui na minha sextavada do centro. Coloquei aqui duas preta. Uma dourada e duas preta. E vou dar a sequência no mesmo que eu fiz do outro lado. Eu vou fazer aqui, cruzando. Mais duas preta. Pra mim completar o meu X. Eu vou passar somente dentro da minha douradinha. E vou pegar mais duas preta. Acredito que essa parte já ficou bem fácil, né? Pra entender. Aqui a gente vai acertar. E vamos dar a sequência. Completando esse lado aqui. Com o nosso acabamento. Pra ficar bem bonitinho. Certo? Eu vou fazer até o final e volto com vocês pra encerrar. Beleza? Pessoal, que cheguei no finalzinho, né? Do meu detalhezinho em X aqui. Saí com o meu fio aqui na minha pérola. Na minha sextavada acrílica. Eu vou caminhar com ele. Pra mim tá finalizando o meu trabalho. Passo por dentro da minha sexta. Passo por dentro da minha sexta. Vou caminhar com ele aqui. Por dentro dessas duas. E por dentro de uma só aqui. Vou fazer uma argolinha. Pra mim tá fazendo o meu nozinho. Vou passar duas vezes por dentro da minha argolinha. Pra mim poder puxar o meu nó. Assim. E vou esconder dentro da próxima pérola. Que como é uma pérola seis. Ela já foi bastante utilizada com fio. E eu vou passar por dentro de mais uma aqui. E eu vou fazer outra argolinha. Pra deixar o meu acabamento bem firme. Sem risco de desmanchar. Passar mais uma vez. Duas vezes. Dar outro nozinho. E vou esconder. Assim. Eu vou seguir com o meu fio. Pra não cortar muito rente. Passando por dentro de três aqui. E aí assim eu vou cortar. A minha linha. E ficou assim pessoal. Pra quem quiser fazer assim. Né? É só parar. Aqui. Quando a gente. Chega no finalzinho. Tá bom? Se você quiser fazer o detalhe da pontinha. Ao invés de finalizar aqui. Você vem aqui. E faz o detalhe da pontinha. E finaliza por aqui no meio. Mas se você quiser fazer assim. Né? Deixar um acabamento bem mais. Elegante. Aí é só dar sequência. Nesse detalhezinho. Em X aqui. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já. Agradeço a cada um. Que tem deixado seu comentário. É muito estimulante pra gente. Dá bastante ânimo. Pra tá. Seguindo. Fazendo né? Trazendo um pouquinho. Do nosso conhecimento. Pra vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe. Que vocês curtam. Comentem. Compartilhem. E ajudam a nós. No crescimento do canal também. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.